O Reino Unido anunciou o reforço de 200 milhões de libras para apoiar as empresas britânicas que decidirem investir em Angola. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência a baronesa Lindes, Lindsay Northover, enviada especial do Primeiro-Ministro Britânico, com quem abordou questões ligadas à cooperação comercial e investimentos. A baronesa Lindsay Northover foi recebida no Palácio Presidencial na qualidade de enviada especial do Primeiro-Ministro Boris Johnson para o comércio com Angola. A conversa com o Presidente da República, João Lourenço, serviu para abordar o desenvolvimento das relações comerciais entre os dois países, bem como o investimento britânico, que, nas palavras da baronesa, tende a crescer. Recentemente realizou-se no Reino Unido a cimeira de investimento em África e, claro, tivemos lá uma grande delegação angolana a participar e, certamente, isso terá incitado grande interesse por parte de investidores britânicos em investir em Angola e, certamente, ficaram bastante entusiasmados com as mudanças positivas que têm acontecido em Angola. Durante a cimeira de investimentos em Reino Unido à África, realizada a 20 de janeiro em Londres, a delegação angolana manteve contactos com vários operadores económicos, alguns já com negócios em Angola e outros também interessados no mercado angolano. A PP anunciou que ia aumentar as suas atividades de exploração em Angola e, certamente, também aproveitou-se a ocasião de se assinar um acordo com a Bolsa de Valores de Londres e, uma semana depois, nós, digamos, fomos para lá no sentido de pudermos rubricar o referido acordo. E, na mesma semana ainda, a UK Export Finance, é uma instituição que trabalha no sentido de ajudar as empresas que vêm investir para mercados tais como o mercado de Angola, anunciou o aumento de 200 milhões de libras no sentido de apoiar as empresas que viriam investir em Angola. Esta é a 11ª visita da baronesa Lindsay Northofer à Angola. Numa altura em que o país procura diversificar a sua economia, o Reino Unido posiciona-se para oferecer assistência e conhecimento nos setores dos serviços financeiros, energias renováveis, petróleo, agricultura e infraestruturas.